Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal, eu me chamo Jessy, eu tô aqui no bairro Daniela E eu vou mostrar a praia pra vocês, vou fazer uma caminhada até lá Vamos seguir, seguir reto na vida Tomando chimarrão aqui porque hoje tá frio pra esquentar um pouquinho, aproveitar Olha as casas daqui gente, como são bonitas, tudo grande Do símbolo ali do jacaré, é bem pertinho da praia, uma caminhadinha rápida Na casa de pente, quem quer morar aqui na Daniela tem o pessoal Tá esperando se mudar pra Floripa A gente chegou aqui na entrada da praia A gente chegou aqui na entrada da praia Bem-vindo ao Balneário Daniela Aqui na Daniela gente tem muitas, muitas casas Tem algumas pra lugares, eventos, mas você não encontra coisas mais agitadas Tipo festa, tu encontra mais alguns restaurantes Tem gente na praia hoje Tem gente na praia hoje Vamos fazer uma caminhadinha aqui na praia pra vocês conhecerem a praia de Daniela Que é muito linda gente Aqui na alta temporada isso bomba Como a gente já tá na baixa temporada Não tem ninguém, já são umas 4 horas da tarde, não tem sol Não tá tão frio, imaginei que ia ter vento Mas a paisagem aqui é incrível gente Aproveitar a praia Aqui nós quando você vê na alta temporada não tem lugar pra sentar de tão cheio A praia inteira fica cheia de gente Então é isso gente, eu vou ficar por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não se esquece de se inscrever no meu canal Deixar o like aí que vai me ajudar muito E até o próximo vídeo Tchau, fica com a paisagem Tchau, tchau